Pessoal, bem-vindos de volta com a senha que falou que gostei e vamos lá continuar aqui a pegar todas as coisas possíveis em a capital Eu esqueci de alguma coisa específica ali e aqui também E aqui até onde eu sei não tem mais nada nada para pegar E aí E aí E aí E aí E aí Escondigde Escondigde ali E aí E o outro está lá E aí 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 E em algum lugar por aqui vai estar o rapaz da máscara. Eu nem podia deixar usar o cavalinho aqui. O rapaz da máscara de ouro. O que a gente tiver aqui vai estar ali em cima, a nossa esquerda. O rapaz da máscara de ouro. Ou mais para aqui. O que é que está por aqui? Olha lá. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo antes de você? Continua. Continua suas reflexões, seus rítmos. Oh, eu sou um pouco... Se eu não me engano, a quest dele é de um final secreto. Não tem mais diálogo aqui. Não vou te dar livro de oração coisa nenhuma. Valeu. É só isso que a gente precisava conversar. Nossa, o diálogo foi muito bom. Vou pegar aqui o item. Cadê o 4? Ah... Ah... Não é possível que eu passei do lado do bagulho e não vi. É possível sim. Você está cego. Eu vou matar essa galera aqui. Será que vão dar uma chapuletada nele bem dada. Toma! O escudo do talismã. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem... Tiene... Tiene algo aqui. Pronto. E agora vamos voltar para o galho... Galho da Álvare. Subir. Mata aqui. Mata o outro. O outro também. Aquele ali a gente já... Opa! Cadê você? Não. Ali eu vou pegar já. Não. Não morre, filho. Não morre, não morre. Obrigado. 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 E eu vou morrer. E eu vou morrer. A arma. Você que vai dropar. Não. Eu não quero matar ninguém. Só que eu quero pegar o item que está ali na frente. Não. 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 Isso. Vamos lá. Noto mais um item coletadig. E vamos seguir pra cima. Para arriba. Aqui é o avatar do Godfrey. O próprio. Ele não deve ser tão difícil. Mas... Então... E aí... Vamos lá. Bolsa do Talismane. Aqui é onde está. Nossa, mas está ali mesmo? Bom, eu não consigo ver, ou está ali em cima, pode estar ali em cima. Eu vou para lá depois, eu acho. Vou correr para... Dá um rolezinho aqui em cima. Aqui eu acho que vai para o boss, né? É, eu não vou passar ali não, mano. Então, onde estás? Tchau. Cara, eu não vou entrar ali ainda não, vai que ativa o boss um momento, se é o boss, não é? Bom. Voltando. Voltando aos caminhos normais. Vamos pular aqui, será? Vamos, vamos pular ali sim. É porque tem que pegar aquele item ali, né? Enfim. Ali é um livro de magia. Eu me lembro. Pega aqui. Um arco. Pega aqui. Pega aqui. Chuta a escada. Pronto. E o último. Esse cara aqui. Fechou. Catacumba. Aqui é lá no boss. Desmarca que isso aqui é catacumba. Por isso que você não estava achando. Nossa, eu ia me jogar. Eu só ia de base só. Certo. 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 Quanto que eu tenho de intelecto? Nove. Quatorze. Quatorze quase desbufado, né? Eu preciso chegar, acho que a trinta e cinco. Bom, mas aí eu explico aqui como é que funciona. Aqui. Tem que usar uma magia. Que inclusive é essa magia que acabamos de pegar ali em cima. E aí essa estátua aqui muda. Você vai lá, conversa com o rapaz da máscara de novo. Ele vai falar uns blibli-blibli-baboborra. E nisso vai ativar um final secreto do jogo, né? Acredito que a altura desse campeonato aqui, todo mundo já fez todos os finais do jogo. Inclusive esse que é o secreto. É só ir lá entregar esse livro de magia lá para a tartaruga, prender ela. Acho que é trinta e cinco de intelecto. Vem aqui, usa e beleza. Provavelmente eu vou fazer isso, mas não vai ser agora. Provavelmente. Eu tenho. Mas enquanto não. Se vocês já quiserem. né, já pega o teleporte daqui, já vai pra lá, já faz, aprende a magia, já volta, já usa aqui, já não sei o que, mas eu, ah, você, vou trocar aqui. Eu tinha que aprender, começar a dar, aprender não, começar a dar parry nesses caras aqui. Eu, ah, eu, ah, eu, ah, eu, ah, eu, ah, eu, Ah, 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 ah Sai daí o antivírus, não vou balizar agora não. Agora eu tenho que esperar a bolinha. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ah, que beleza. Dava pra subir aqui. Não tem nada aqui, não tem nada, nem no teto. Aqui tem na nossa frente... Não, 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 não. Aqui tem o número 4 agora. Número 4 que é lá... Onde é o boss? Tch... 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 Obrigado Não, não é lá onde é o boy Falando que é aqui Mas aqui não tem nada, meu filho Aqui não tem nada Você está doidão Se eu tiver que fazer algum drop maluco aqui Você está lendo direito? Por capital real Não tem nada aqui não, orf Are you crazy? Ou está aqui, eu não desci aqui Você está louco Porque aqui não tem nada Vem sim Vem sim Pronto Vezes três ainda Que maravilha Terminamos aqui Deixa eu ver Falta esse item aqui para pegar Tem essa arma aqui também Aqui é nas catacumbis Campo subterrano Campo subterrano Tem esses três aqui Que eu não fui ainda E tudo isso aqui ainda Que ficou para Outra parte aqui Então vamos lá Não vou teleportar Porque eu não quero resetar Vamos descer aqui A raiz Ah, mas eu já resisti Porque eu morri Me dropa a sua lança Não quer Você Também não quer Também não quer Chega de assoviar Encheu o saco Ah, aquele item ali Não dá pra pegar agora O outro dá O outro é só fazer o jump ali Tá, tá safe Aquele ali só dá quando matar o Bor Não dá pra pegar agora 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 Vamos lá pegar o último item que falta Não vai tocar corneta Você também Não vai trocar de arma não Opa, espada grande O cavaleiro Você também não Não dá pra pegar agora nossa morri muito é da mãe 200 mil almas agora eu vou voltar pra cá e aí 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 Amém. E eu já passei aqui, ali, ali, eu não peguei. Eu tinha passado aqui, eu não tinha pego, tá, o dois pode tirar, qual é o um? O cara não deixa eu acertar ele. Toma. 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 então agora só tem a parte subterrânea para fazer eu não fiz aqui como no de aoriza para não ter pego nem vai revisitar aqui e tem essa parte aqui agora mas aqui é a parte mais tempo bem para frente do jogo então eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar longo e no próximo vídeo a gente continua não se esqueça de deixar o like inscrever no canal e até a próxima valeu